Bem-vindos novamente, estava com saudade de vocês, estava sentindo falta dos nossos encontros e ano passado, ao longo do mês de dezembro todo, eu comentei a possibilidade de trazer o Bruno para ele falar um pouco assim, um bônus, uma aula bônus, uma aula extra, dentro do tema que a gente estava das origens da alma. Eu finalizei dia desses, o último encontro, tivemos as participações dos membros que quiseram enviar material e tinha o Bruno para falar do budismo. O nosso curso, as origens da alma, que finalizou com 24 horas de aula, ele foi focado na tradição esotérica espiritual ocidental. Então a gente pegou filósofos da Grécia, pegou Egito, pegou gnósticos, judaísmo, hermetismo, e fiquei mais focada na tradição ocidental, que é a parte que eu tenho mais facilidade. Mas não quer dizer que não tenha leituras muito ricas sobre a alma ou outras coisas que a gente não vai chamar de alma no Oriente. Então tem na tradição da Vedanta, do Yoga, e tem no Budismo também formas da gente expressar expressar aquilo que constitui o ser humano na sua natureza espiritual, na sua natureza emocional, além da parte física, que o físico é óbvio, todo mundo vê, toca e sente. Mas o que tem além do físico? E o Budismo vai falar muito sobre o não eu, ou o não atma, ou o anatma. E o Budismo tem termos muito interessantes, e o Bruno, além de estudar o Budismo há muitos anos, ele também é tradutor e fez algumas aulas de sânscrito na Unicamp, então ele aproveita muito o entendimento sobre os termos. E o Budismo vai trazer termos muito específicos para descrever o que é mente, o que é pensamento, o que é consciência, o que é as emoções, o que é a parte espiritual, cada uma dessas camadinhas ou descrições vai ser um termo diferente. Isso pode deixar a gente um pouco confuso nas traduções, mas se a gente entende o que o Budismo está ensinando, talvez leve ao melhor entendimento sobre nós mesmos também, e aí facilita na nossa prática espiritual. Então da mesma forma que lá no judaísmo tem cinco camadas, com cinco nomes em hebraico, que a gente tentou entender um por um, eu chamei o Bruno para ele, da forma que ele quiser, apresentar essas ideias que a gente pode correlacionar ou não com esses conceitos que a gente vinha trabalhando sobre a alma, em relação à nossa personalidade, individualidade e parte psíquica, e espírito como algo que não é individual ou não é divisível. Então como que o Budismo vai ensinar isso? Então fica como um extra do nosso curso, um pulinho no Oriente, que eu acho que o Bruno tem muito a acrescentar aos nossos estudos. O Bruno já abriu a câmera aí. Oi, Bruno, bem-vindo. Oi, Alaya. E é só convidar o Bruno a começar. O Bruno, eu conheço ele desde 2003, então temos três, temos 21 anos de amizade, e ele fez um mestrado na Letras, traduzindo um texto budista, e fez um doutorado na Unicamp, na parte das línguas também, também traduzindo e comentando um texto budista. Além de participar dos nossos grupos budistas do Núcleo Lux de Ziu, o Centro Lan Rim, que tinha lá em Brasília, desde essa época, desde 2003. Então o Bruno tem sido o meu professor pessoal também de budismo. O Bruno me ajuda sempre que eu tenho uma dúvida, e gosto muito de ouvir as aulas dele no Núcleo de Nana, que é às quartas-feiras, que ele está sempre trazendo algum texto do budismo, principalmente Mahayana, Indiano, Yagakara, Gelupa, Jonan, que são os diversos budismos, igual o cristianismo, tem igreja batista, evangélica, católica, ortodoxa grega, gnóstica, maniqué, etc. O budismo também é muito rico, gente, não é uma coisa só. Então vou parar de falar, passar a palavra para o Bruno, porque ele explica isso tudo muito melhor, e a gente vai ver o que ele trouxe. Agradeço muito a presença do Bruno aqui com a gente, e acho que vai ser um bom encontro. Oi, Bruno. Oi, Alaya. Boa noite a todos. Muito obrigado por estarem aqui. E muito obrigado pelo convite de poder compartilhar esses estudos do budismo aqui com vocês. E aí vamos ver se há espaço para o conceito de alma do budismo. Polêmico. Polêmica. Então vou começar a compartilhar os slides aqui. Como a Alaya falou, eu coordeno o grupo de Nana, então o grupo começa os estudos na próxima quarta-feira. E o nosso foco... Amanhã. Eu vou falar aqui um pouquinho. É amanhã. A gente retoma os nossos estudos. Eu vou compartilhar aqui. Eu já estou como co-host. Que bonita capa. complementando aqui o estudo que a Alaya vem fazendo. E vamos tentar trabalhar um pouco com essa questão da alma do budismo. Porque muitos já devem ter ouvido falar que não há uma alma no budismo. Então, mas ao mesmo tempo o budismo fala em renascimento. E na palavra reencarnação, que é uma palavra que nem todo budista gosta de usar, mas chama isso de renascimento, transmigração, reencarnação, o fato de que passamos por várias vidas. Mas então o que é isso exatamente? Que passa por várias vidas na filosofia budista. Lembrando que aqui, como a Alaya falou, tem vários budismos. Tem vários focos, várias escolas interpretativas. O budismo surge na Índia, lá em torno de... Entre 600 e pouco, 500 e pouco AC. Mais ou menos o período histórico que o Buda viveu. Outros pesquisadores vão dar outras datas posteriores. Isso não importa agora. E o budismo vai se separar em duas vertentes principais. O Hinayana, o Teravada. E o Mahayana, que é o nosso foco aqui. Que é o grande veículo. O veículo que enfatiza a bodhichitta, enfatiza a compaixão. O veículo dos bodhisattvas. Dos que tomam voto para continuar a renascer. Para auxiliar todos os seres. A gente já vê que essa questão do renascimento aqui como algo muito central do Mahayana. E focando principalmente na escola Yogacara e Madhyamika. Que são esses dois principais pilares do Mahayana. Que são essas escolas que uma vai surgir a Madhyamika no século II. A Yogacara no século IV. Tudo isso após se espalharem os chamados sutras Mahayana. Os sutras que vão enfatizar toda essa ideia de compaixão. Toda a ideia da interdependência, do vazio, de existência inerente. Vou tocar nesse assunto também. E depois esse Dharma Mahayana. Esses ensinamentos Mahayana. Eles fluem para o Tibete. E a gente vai ter aqueles núcleos originais. Como a escola Kadampa no século XI. A escola Sáquia no século XII. A linhagem ou a escola Jonã original. Ligada a linhagem Zalú original. Não se preocupem tanto com esses nomes. Estou colocando aqui para mostrar as referências. De onde que eu estou partindo. Que eu não estou falando aqui. Sei lá. Do que o Zen Budismo fala. Ou do que o Budismo Terra Pura. Ou outras escolas do Japão. Da Tailândia. O foco aqui são essas escolas. Que surgem. As primeiras que estão lá em cima. Surgem na Índia. E esses núcleos originais. São as escolas que surgem no Tibete. E que vão se reportar muito. A esses ensinamentos. Que surgem na Índia. Vão ser os mantenedores. Dessa linhagem. Que surge na Índia. E a escola Gelugpa. Por fim. Que de todas essas. É a escola mais recente de todas. E algumas questões fundamentais. Para o Budismo. Que são questões que às vezes. Que dão um certo. Um certo. Um certo curto circuito. Na turma que estuda. Filosofia ocidental. Esotérica ocidental. Que se interessa pelo esoterismo ocidental. Que às vezes tem muita dificuldade. De quando quer ter um diálogo. Mais universalista. Etc. Seja de filosofia perene. Um diálogo teosófico. Ou qualquer outro tipo de diálogo. Mais universalista. Tem muita dificuldade. De onde encaixar o Budismo. Porque ao contrário. De outras tradições indianas. Como a Vedanta. Como a Sankhya. E outras escolas indianas. O Budismo. Ele é muito categórico. Em enfatizar que. Não que essas escolas. Não digam isso. Talvez de outras formas. Vai depender da vertente dessas escolas. Só que o Budismo. Ele é bem papum. Assim. Ele é bem direto. E já chega falando logo. Não há um eu. Inerentemente existente. Em instância última. Isso que a gente chama de eu. É um produto de um equívoco. E aí vem o problema. Porque muitas pessoas têm aquela ideia. De que o que reencarna. Vida após vida. De que a alma. Agora partindo aqui para o ocidente. É igual a isso que eu chamo de eu. Necessariamente. Que eu tenho esse eu essencial. Dentro de mim. Seja um eu superior. Um eu maior. Ou o que quer que seja isso. E às vezes ainda chama de espírito. Esse eu. Aí vem as bagunças que fazem. Com essa terminologia. Alma. Espírito. Que eu sei que a Alaya já abordou. Aí também. Mas o Budismo. Ele é bem categórico. Não há um eu. Inderentemente existente. Em instância última. Isso que a gente chama de eu. Ele surge na dependência de agregados. Isso que a gente chama de eu. É muito mais uma projeção. A partir. De um estado de interdependência. De uma realidade. Que é totalmente. Interdependente. E faz sentido. Porque se há um eu. Há um tu. E se há um eu e um tu. Um não pode se definir. Sem o outro. Não pode. Quando a gente. Os pronomes lá. Eu, tu, ele, vós, nós, eles. A gente está definindo aqui. Sempre. A partir dessa inter-relação. Entre todos. Então. O eu. Ele é vazio. De existência inerente. Ou independente. Ele é vazio. De existência separada. Mas ele existe. De uma forma relativa. O budismo. O eu. Não existe. Completamente. Ele está dizendo. Que eu existe. Mas não existe. Que o eu. Não existe. E nem não existe. E aí vem. A lógica budista. E essa é a grande questão também. Que às vezes. Causa um curto circuito. Nas pessoas. Quando vão estudar o budismo. Porque o budismo. Ele vai trabalhar. Com dois níveis de realidade. Ele vai. Trabalhar. Com a ideia. De que há uma realidade relativa. Uma natureza relativa. Que é essa aqui. Que nós estamos. Essa aparente. Separatividade das coisas. Eu estou aqui no meu canto. A Laia está lá. Na janelinha dela. Vejo o Daniel. Vejo a Cláudia. Vejo a Sônia. E vejo mais alguns outros aqui. Está tudo bem separado. Mas essa é só a superfície da realidade. É só a realidade aparente. Se eu olhar mais a fundo. E aqui eu estou olhando mais a fundo. Do ponto de vista. Essa pele tem um esqueleto aqui. Tem bile. Tem órgãos. Tem sangue. Tem moléculas. Tem átomos. E nada disso é indivisível. Eu não acho uma partícula indivisível. Que eu possa chamar de eu. Então essa nossa sensação de um eu. É muito mais uma percepção enganosa. Sobre o que de fato é isso. Que nós chamamos. Essa sensação de um eu essencialmente separado. Porque ele está aqui. Mas ao mesmo tempo ele não está aqui totalmente. Ele não está aqui como essa coisa tão concreta que aparenta ser. Ele surge mediante causas e condições. Ele surge mediante essa nossa inter-relação. Interconexão profunda. E essa é a natureza última dos fenômenos. Esse vazio. E essa é uma palavra muito mal compreendida do budismo. Shunya. Que significa zero. Os indianos vieram com zero na matemática. Shunya pode significar zero no contexto da matemática. E Shunya é falta. Shunya é vazio. Falta de existência separada. Falta de separatividade. Então, para o budismo não há um atma individual que reencarna ou que renasça. Porque eu sei que outras escolas indianas até vão falar. Não. Você tem um atma individual. Mas aí você tem um paramatma. Então, você teria partículas individuais indestrutíveis que estão ligadas a esse atma maior. Mas elas ainda assim são essa essência indestrutível, pura, etc. Para o budismo não há esse atma individual. E não é o atma que reencarna ou que renasce. E mesmo se a gente compreender bem também a vida antadvaita, também ela nunca vai dizer que é o atma que reencarna ou que renasce. É mais uma noção de individualidade que deriva do poder da ignorância. E no budismo também. Até porque o não-atma, o não-ser, é uma marca do samsara. Junto com a impermanência e com o sofrimento. O samsara, essa roda em que nós estamos, esse ciclo em que nós estamos de uma existência. Que nos faz renascer ou reencarnar, se preferirem, de forma compulsória e compulsiva. Se a gente for investigar melhor essa literatura, a gente tem que olhar alguns textos, principalmente da escola Yuga Chara. Aqui tem uma imagem de Jarya, Maitreya. Essa escola se reporta muito a esse personagem. Porque nos sutras budistas ele é chamado de futuro Buda. Que virá num tempo longínquo, etc. Para realmente, digamos assim, fazer um novo giro da roda. Para reapresentar o ensinamento, o mesmo ensinamento que o Siddhartha apresentou, numa nova roupagem. E isso é algo ainda no futuro bem distante. Não é uma coisa para agora, não é para hoje. Não é porque as notícias do jornal estão ruins que o mundo está acabando agora. E nem quando Maitreya surgir o mundo vai acabar. Até porque não faria muito sentido aparecer um Buda e de repente tudo pegar fogo. A ideia é que haja vida. E que a vida flua de forma sempre harmônica. Por mais que tudo seja impermanente. Mas a questão então é que a escola Yogacara, ou Yogacara, a escola vai falar muito do que é isso que renasce. O que é isso que o Budismo vai chamar de contínuo mental, fluxo mental, mente. E tem alguns textos aqui, como o Sanjnir Mochana Sutra. A escola Yogacara. Então ela tem esses personagens como Maitreya, Asanga, Vassubandu, Estiramati. Personagens muito bem conhecidos para quem estuda essa escola, esse período do Budismo. Ela surge no século IV, na região de Gandhara, na Índia. Também eles vão atuar na região da Cachimira. E em regiões tão próximas aqui, bem no norte da Índia. Que pega o Paquistão, pega um pouco do Afeganistão também. Então tem alguns textos aqui que eu coloquei, só para mostrar também, de novo, que eu não estou tirando isso aqui do nada. Porque eu vou tentar mostrar aqui passagens sintéticas, muitas coisas com as minhas próprias palavras. Mas a partir dessa bibliografia aqui. O Abhidharma Samuchaya, atribuído a Arya Sangha. O Bodhisattva Bhumi, também atribuído a Asanga. Tattva Samgraha, outro texto atribuído a Asanga. O Taratantra, um tratado atribuído a Maitreya. E o Dharma Darmata Vibhaga, também um tratado atribuído a Maitreya. Diga, Laia. Não, só uma observação. Que você comentou sobre a data da escola Yogacharya. E os sutras prajnaparamitas é do século II, né? É. Século I a C, entre o I a C e o II DC. E aqui é o século IV DC já. Esses sutras são muito importantes na formação da linha de estudos dos ensinamentos do Budismo Mahayana. E século II é a época que os gnósticos estão mais fortes e mais atuantes também. Então, do outro lado do mundo, tem os sutras prajnaparamitas acontecendo, né? E os textos gnósticos são banidos no século IV. E surge a escola Yogacharya no século IV. Também com uma tradição espiritual muito forte, né? Achei interessante observar isso. É, no século III, né? A gente tem outros sutras que são sutras que vão falar da natureza Buda. No século III, que são anteriores a esses aqui. E que também é a mesma época que o Mani. Tá atuando bastante lá com o grupo dos Maniqueus. Lá na região da Síria e tudo mais. Então, aqui fica a pergunta, né? E eu não vou responder essa pergunta. Eu vou deixar pra vocês. Vocês que estão lidando com essa palavra ocidental, alma. Eu não trabalho com essa palavra. Não me importo com ela. Mas então... Alma a alma, no Budismo, o renascimento, a reencarnação ou transmigração é um ensinamento fundamental do Budismo. Mas o que é que renasce ou transmigra? E aqui eu coloquei um trecho de uma passagem do Geshirabitain. Que já é um personagem mais recente, do século XX, vinculado à escola Gilukpa. Um Gesh tibetano que teve um papel fundamental em transmitir esse Budismo para o Ocidente. E aí ele diz no livro A Senda Graduada para a Libertação. Um livro até bem fácil de encontrar. Sempre recomendo. Uma ótima... Ele é introdutório e profundo ao mesmo tempo. E aí ele diz A mente é como um rio que passa por diferentes nomes. Por diferentes formas. Dessa maneira, a mente segue carregando o karma acumulado com ela. Quando morre um ser, o corpo se deteriora. E a mente continua em outra forma de corpo. Então aqui a gente já está delimitando. O que é isso que renasce ou reencarna em termos budistas? É a mente. Mas o que é isso que a gente chama de mente? Porque como até a Laia tinha comentado, a gente tem várias palavras em sânscrito que podem e que são traduzidas por mente. Então que mente é essa que renasce, que reencarna? Primeiro a gente tem que tentar entender por que esse processo existe. Porque o budismo não vai trabalhar com aquela ideia de uma, digamos assim, uma evolução linear ou que houve uma escolha para estar nesse estado de sofrimento, de insatisfação, que é essa roda do samsara. Vejam essa imagem aqui. Eu não vou entrar em detalhes sobre essa imagem. Lá no meu canal, no canal Dinana, tem alguns vídeos em que eu falo dessa imagem, que são os elos da interdependência e todo o processo que se dá, como que a nossa mente funciona. Nos samsara, isso é muito representado aqui por essa imagem, os diferentes reinos pelos quais o fluxo mental, pelos quais a mente pode passar. E aqui vocês vejam que tem o senhor da morte tentando comer esse círculo aqui. Ele está com os dentes fincados, mostrando que a morte está sempre espreita e que esse círculo existe justamente por isso. A pessoa nasce, envelhece, morre, aí depois renasce novamente, como esse fluxo do rio, e aí vai renascer num novo corpo, em novas circunstâncias, a partir do karma que foi gerado. Mas o que gera esse processo? Por que nós estamos nesse estado? A gente não escolheu estar aqui. Porque existe algo chamado avidja, que é uma ignorância, é um bug mental que nós temos. Culpa do Yaudabao. Culpa do Yaudabao, em termos gnósticos, em termos budistas, é culpa de avidja, da ignorância, que é essa ignorância que atribui. E a avidja pode significar a ideia de não-visão, uma não-sabedoria. Vidja, em sânscrito, é sabedoria. Então, uma não-visão, uma não-sabedoria, uma ignorância que atribui, justamente, a existência inerente ou separada, à noção de eu. E essa é a causa do samsara. É como se, de repente, eu parei de perceber a interdependência, porque eu estou vendo só aqui, eu estou olhando para baixo e eu não estou vendo o que está além. Eu só estou vendo, eu estou olhando aqui, olha, isso aqui é o meu eu. Ah, então essas coisas aqui estão bem separadas, bem delimitadas, bem definidas. E a minha mente, agora, eu estou num estado que a minha mente discrimina essas coisas. Ela tem sensações em relação a esse mundo fenomênico dessas coisas tão aparentemente concretas que me dão sensações e que, então, vão reforçando cada vez mais, vão cristalizando esse meu senso de que eu sou isso. De que eu existo dessa forma. De que eu sou eu. E eu sou mais eu. Então, essa é a causa, essa ignorância é a causa do samsara. É a causa do ciclo compulsório e compulsivo de renascimentos. Ele é compulsório porque estamos aqui sujeitos ao karma. E ele é compulsivo porque esse mecanismo ele está além do nosso controle. Essa ignorância não é uma escolha nossa. É algo que, inclusive, é inconsciente. É algo que está latente na nossa mente. É realmente... Por isso que eu gosto de pensar é como se fosse um vírus mesmo. porque está implantado no nosso software mental. Realmente é um bug. É um erro de cognição em que a gente não consegue ver a realidade tal qual ela é. Lembre que o samsara tem três marcos. O samsara não é o atman. É impermanente. É esse movimento, é esse fluxo em que as coisas mudam a todo momento. Em que as coisas são incertas. E o samsara, por isso, ele é insatisfação. Ele é sofrimento. Por que ele não é perene? Então, a gente sempre tenta buscar algum tipo de satisfação, de contentamento, mas isso sempre nos escapa. E, geralmente, nessa busca, já que estamos atrelados a essa visão da separatividade, a gente acaba causando danos. E a gente acaba gerando um karma devido a isso. e que vai nos embolando ainda mais neste ciclo. Então, o samsara, karma, é algo, é uma tendência, é um molde que é gerado. A partir dessa ignorância e a partir dessa percepção ignorante, gera-se um molde, uma forma de perceber, de agir no mundo, de ser no mundo, de estar no mundo. E aqui eu não estou falando só do mundo, desse plano mais denso. Isso pega por nos sutis também. Não confiem em devas, em chamados deuses, em seres mais sutis, que falam coisas, etc. Não confiem neles, porque eles também estão no samsara. O Buda deixa isso bem claro. Não fica perdendo tempo idolatrando esses seres. querendo fazer trocas, etc. Eles não vão te libertar do samsara, porque eles também estão. E alguns deles, inclusive, são mais limitados que o ser humano na possibilidade de se libertar. Porque o ser humano é o que tem realmente a constituição psicofísica ideal. O que permite que alcance-se, que ele alcance o Budado. E a gente vai ver o porquê mais adiante. Mas então, samsara karma é esse molde. A partir das minhas ações, ele já é um molde, já é uma tendência que está atrelada à ignorância, essa visão de um eu, essa visão de separatividade, que percebe tudo, todo mundo fenomênico, como essencialmente separado. E, ao mesmo tempo, as nossas ações, então, elas vão partir daí. Isso vai reforçar ainda mais, isso vai construir em nós um senso de personalidade. sensos diferentes de diferentes personalidades, porque a nossa personalidade também não é fixa, ela muda de vida em vida. Aliás, mesmo numa única vida, a gente passa por certas mudanças nessa nossa personalidade, então, que dirá de uma vida após a outra, que serão outras circunstâncias, outra língua, outra cultura, muitas vezes. Mesmo que seja na mesma língua, na mesma cultura, vai ser outra época. Uma coisa é você estar agora no Brasil do século XXI, mas sabe, sei lá, como vai ser o Brasil do século XXII, ou quem viveu, talvez, no Brasil de 1500. Havia muitas diferenças aqui. Numa vida pode ser homem, numa outra vida pode ser mulher, numa vida pode ter uma série de experiências, de aptidões, que talvez não vão ser tão trabalhadas numa outra vida, enfim. Mas tudo isso está atrelado a essa ideia de samskara, que esse molde, ou a tendência é que a mente, ou o fluxo mental, essas palavras são muito usadas como sinônimos na linguagem budista, lembrando daquela citação do Ghesherab, que a mente é como esse fluxo, é como essa correnteza que vai passando por diferentes países, digamos assim, por diferentes corpos, e a forma vai mudando. Essa água que vai passando, que ora ela ganha as formas do rio Nilo, ora ela ganha as formas do rio Amazonas, e daí por diante. Então, é o molde ou a tendência que a mente, ou o fluxo mental, em sânscrito, chita-samtana, carrega vida após vida. E é o molde derivado de avídia, e das perturbações subsequentes, e da ação que é movida pela perturbação raiz, que é a ignorância. Então, basicamente, nós somos condicionados por klesha, que é essa perturbação, e pelo karma, que são essas ações atreladas a uma perspectiva perturbada, karma e kleshas. E isso nos causa sofrimento. A própria avídia é um klesha, é uma perturbação. Talvez, do ponto de vista gnóstico, Alaya, isso aqui, a gente está falando dos arcontes. Os arcontes que nos dominam. Esse engano, esse espírito da falsidade que nos domina. E que faz, então, com que a gente fique preso nesse ciclo compulsório de reencarnação. Só voltar uma, Bruno? Claro. Pode só voltar na última. Só para lembrar aqui a turma aqui que acompanha, isso que o Bruno está falando aqui dos sanskaras karma que tingem o nosso fluxo mental. Ele pôs aqui em sânscrito o tita, né? E esse tingimento do nosso fluxo mental faz a gente gerar tendências que são reforçadas e se tornam cada vez mais fortes, né? A gente vai moldando a personalidade. E isso a gente faz ter ações no mundo que geram karmas, porque elas são ações tingidas no mundo. O Bruno travou, eu nem sei se ele está aqui entre nós ainda. Daqui a pouco ele a destravou. E só para lembrar que tem um vídeo que muita gente viu lá no meu canal já, que é aquele vídeo sobre reencarnação que eu falo daquele menininho russo que toca piano. E é justamente naquele que eu tentei trazer essa ideia do sanskara, dessas tendências que a gente se retroalimenta vida após vida e fica dizendo isso sou eu, eu sou desse jeito. mas é legal como o Bruno traz aqui no conceito do budismo, a gente entender que essas ações reforçam o nosso jeito de ser. E aí a gente tende a repetir de novo aquilo. Isso vai gerando uma cor para o nosso ser. E essa cor gera karma, não é a cor branca da pura luz. É o tingido, ela tem uma tendência de ser. E isso me lembra na tradição gnóstica aquela ideia de ter filhos dos arcontes. As nossas ações tingidas no mundo, impulsionadas pelo clexia, pelo vício, são as nossas ações que são filhas dos arcontes. O que você acha, Bruno? Sim, e isso tem muito a ver também na linguagem budista com para onde a gente direciona a nossa atenção. Para onde a gente direciona a nossa mente. Até dizem você quer conhecer as suas vidas passadas, se observe agora. Nem precisa fazer terapia de vidas passadas, nem nada, regressão e tal. Observa a sua vida agora, observa quais são os seus padrões de comportamento, aqueles padrões mais fortes que talvez você tenha dificuldade de escapar deles, de controlá-los. E ao mesmo tempo também aquelas coisas que talvez venham muito fácil para você, aquelas aptidões. Observa isso agora. Mais ou menos do que você cultivou nas vidas passadas. E da mesma forma, se você quer conhecer a sua vida futura, observa agora o que você está fazendo. Que sementes você está plantando que depois vão florescer numa vida futura. É o que você está reforçando ou amadurecer numa vida futura. E lembrando que a palavra karma em sânscrito significa ação. E no budismo, a ação vem muito junto com a intenção. Por isso que eu falei essa questão da atenção, mas é uma atenção que é também intencional. e tem um fator mental que eu vou mostrar mais adiante quando eu falar dos chamados fatores mentais, que é uma palavra sânscrito que está chamada titana, que é o fator mental da direcionalidade, às vezes traduzido como vontade também. Então, qual é aquela intenção que eu tenho que me impulsiona para uma determinada ação? Porque a ação, o karma, ele opera em níveis da mente, que tem a ver com essa questão da intenção, do pensamento, da emoção, da fala, que é o karma verbal, o que eu falo, como que eu uso as palavras e também como eu me comunico com as pessoas e também o karma do corpo, que é em relação a como eu ajo, como que eu primeiro cuido, o que eu faço com o meu corpo, como eu me alimento, mas também como eu ajo em relação às outras pessoas no mundo, nessas movimentações do mundo, o que a gente faz com as outras pessoas e como que isso afeta as outras pessoas. então tudo isso devida a nossa vida futura. E cada ação então de corpo, falha e mente, ela gera ou reforça no samskara, uma tendência e forma essas condições para a vida futura. E devido ao poder de avidia, devido ao poder da ignorância, a mente age de forma perturbada, estamos todos perturbados aqui, a não ser que alguém que já tenha se libertado do samsara, estamos todos aqui perturbados, estamos todos aqui sob o poder dessa ignorância, afligidos por esse cleixa e pelos cleixas subsequentes. Então, guiada pelas perturbações do apego, que são esses cleixas subsequentes, apego, aversão, orgulho, dúvida e visões erróneas, o eu que tem apego a si próprio, que tem apego a aquelas coisas que ele vai catalogar como sendo minhas, aquelas coisas que eu identifico, que aderem ao meu senso de identidade, aversão a tudo aquilo que me ameaça e orgulho em relação àquilo que eu comentei, eu sou mais eu, eu reconheço esse eu, eu sou Deus e não há outro além de mim, como diz lá o Yadabao no mito da gênese gnóstica, então, muito essa ideia desse orgulho, essa ideia desse forte apego ao eu que deixa esse eu inflado, esse auto-amor, a dúvida, a dúvida aqui no sentido não de uma dúvida saudável, de questionar, o budismo sempre vai as pessoas a questionarem, ter aquele sutra clássico que é da literatura teravada, que o Buda fala não acredite em aulas só porque eu falei, analise, reflita, pondere, estude, medite, mas é a dúvida naquele sentido de uma descrença, de achar que você cai até numa espécie de um niilismo, de achar que não, esse eu aqui é tudo que eu tenho e não há mais nada e eu não consigo acreditar em karma, não consigo acreditar em renascimento, reencarnação e isso é tudo. E é claro, as visões errôneas que são aquelas visões que de alguma forma contribuem para o eu não se precisar porque pode haver tradições, pode haver práticas, inclusive até às vezes mesmo de alguns desses budismos, dos vários budismos que existem, que podem não estar realmente em consonância com aqueles ensinamentos mais centrais, que podem realmente promover um aprisionamento do samsara e não uma libertação. Porque, digamos assim, há tendências em nós que buscam a libertação e há tendências que querem reforçar esse aprisionamento e muitas vezes a gente pode ser seduzido. No ocidente é muito comum, você tem budismos modernosos por aí que vão dizer ah não, essa coisa de várias vidas, isso era superstição daquela época da Índia. Aí o Buda teve que falar disso, mas era tudo metáfora, na verdade, de como a gente age no mundo, mas a vida mesmo só tem essa. Então hoje em dia a gente tem budismo que nega o renascimento, que nega as várias vidas, o que é uma questão central da literatura original do budismo que destrói todo o Dharma, mas tem gente vendo isso como se fosse o Dharma, tentando tornar o budismo numa mera filosofia existencial, moderna, ocidental, etc., colocá-lo nesse molde. Assim como também o jisticismo, tem também a galera que vai achar que o Dabau é um ET, foi de outro planeta lá que criou e tal, e que o Dabau é um inimigo externo que a gente tem que destruir. E não que, na verdade, nós somos Yaldabaú, de certa forma. E nós temos que superar esse Yaldabaú dentro de nós, essa sombra dentro de nós. Nós temos que despertar a luz que está lá obstruída. Então é um processo interno e não ficar querendo achar que existe uma grande teoria da conspiração cósmica, que fomos criados bem, levar literalmente àquela ideia do filme Matrix. vivemos na Kali Yuga, isso o budismo fala, várias tradições falam, e na Kali Yuga as pessoas tendem realmente a ter muitas interpretações materialistas, literalistas das coisas, e os ensinamentos realmente se degeneram com o tempo. Mas, enfim, não querendo aqui me estender muito nessa digressão, mas isso tudo está ligado a essa ideia de visões errôneas. E como que, mesmo que não sejam essas visões de uma crença, de um grupo, mas como que na nossa própria vida a gente acaba adotando convenientemente uma determinada visão errônea para não se comprometer também com o caminho, para achar ou aquela visão errônea da autopiedade, de não sou capaz, ou aquela visão errônea, visões errôneas que às vezes vieram de nós, da cultura, etc., e que a gente tem sempre que enfrentá-las se a gente se identifica com esse caminho e quer tentar se aproximar desse caminho que leva para essa libertação desse ciclo compulsório, compulsivo e dessa vida centrada no eu, que tira o foco do eu e leva para realmente o altruísmo, para o que o budismo chama de bodhichitta, para a compaixão total. Então, são essas perturbações raízes e essas perturbações principais e dessas há uma lista infindável de perturbações subsequentes. A gente pensa aqui na aversão, dá para relacionar com o medo, dá para relacionar com o ódio, o apego dá para relacionar com o desejo descontrolado, com a cobiça, a aversão também dá para relacionar com a inveja, porque tem uma relação com o medo, o orgulho dá para relacionar com a arrogância, com a megalomania e vários desses aqui estão interligados. Então, a lista de perturbações mentais secundárias, quando a gente vai ler os textos budistas, é muito grande. Nem daria para colocar aqui. Mas o fato é que a grande raiz é a ignorância. É essa ignorância que a voz do silêncio vai chamar de a grande heresia da separatividade. E a voz do silêncio é um texto vinculado à escola Yogacara. É sempre importante lembrar, acho que até a Alaya comentou aqui no chat. Então, reforçando, não há um eu fixo na filosofia budista. A noção de eu inerente ou essencialmente separado como uma partícula indivisível é um fruto da ignorância e é causa do sofrimento, porque eu fico buscando esse contentamento, eu fico buscando afirmar que esse eu, ele é essa coisa que uma hora vai ser plenamente satisfeita e aí eu vou estar nesse céu eterno de bem-aventurança com esse eu, com essa personalidade, mas isso nunca se concretiza. Eu sempre acabo me frustrando. O tempo passa e aí eu busco repetir aquela experiência, mas ela não volta, ou aquilo que é bom e acaba ficando em excesso aí deixa de ser bom porque começa a incomodar. E aí esse processo é um processo de sofrimento. para o budismo, mesmo os momentos de felicidade no samsara, eles são momentos de sofrimento, de insatisfação, porque nessas horas de prazer também haverá uma insatisfação que vai estar ligada à memória desse prazer e à busca para repetir, repetir o passado. E aqui eu não quero dar a ideia de que o budismo é uma filosofia muito pessimista nem nada. Mas é apenas realmente um rico e a gente pode transformá-lo. E a gente pode transformar talvez tirando esse foco do eu e se focando nos outros seres, se focando no bem-estar dos outros seres. A noção de eu sou, o apego e o orgulho a esse eu, ela surge na dependência desses cinco agregados que surgem a partir desse poder da ignorância, desse poder da separatividade. Então a gente tem esses cinco agregados que são a forma, aqui eu coloquei as palavras de santo também, o rupa, é visível, qualquer forma sutil, formas sutilíssimas, tudo isso se encaixa nesse agregado da forma, uma imagem mental, por exemplo, tudo isso ainda é forma. A sensação, a partir da forma, agora que eu tenho formas que eu consigo identificar, que estão razoavelmente, que se discriminam umas às outras e que vem uma separatividade entre elas, começa a haver contato e aí começa a haver sensação. Da sensação vem uma percepção, dessa percepção que está surgindo. Opa, eu estou aqui interagindo com várias coisas, eu sou isso, você é aquilo, estou tendo sensações, não gosto de você, de você eu gosto, você não cheira nem fede. E isso vai reforçando essas tendências e tudo isso é ligado por essa consciência dual, que a gente chama de vidinana. em sânscrito, que é uma palavra interessante, vamos ver um pouco mais sobre ela aqui, que é essa consciência de, aqui eu coloquei consciência dual, às vezes é traduzida como consciência de, ou consciência sujeito objeto, e tudo isso novamente, é um produto de avídia, é um produto da separatividade, é um produto dessa força de ignorância. Não sei se a Alaya gostaria de acrescentar mais alguma coisa em relação a essa parte. não, eu gosto muito da didática do budismo, essa didática de, olha, você tem uma forma, a forma te dá cinco sentidos, os sentidos te dão sensações, quando você tem sensação, você categoriza, você gosta, você não gosta, aí você quer repetir, isso gera um apego, uma aversão, a tendência a repetir, aí você gera uma tendência, aí você gera um karma, aí você fica preso nesse destino. Muito boa a didática. Exato. E tudo isso, eu estou falando aqui dessa sensação de um eu que surge, mas ainda assim, não é exatamente esse eu atrelado aos agregados que renasce, algo mais sutil que renasce, mas que carrega a semente com a qual, digamos assim, essa sensação de eu, essa ignorância é transportada e que também é um produto em parte desse poder da ignorância, desse poder da separatividade. Então, e aqui entraremos no conceito de alaya, vidinana. Eu até resolvi enfatizar bastante o termo alaya porque vai ficar fácil para vocês lembrarem. E é um termo central para a escola yogachara. Então, o que que essa mente que renasce, e essa mente que é afligida pelos cleixas, pelas perturbações, pela ignorância, nós temos essa palavra composta aqui, são duas palavras, e aí depois eu vou falar o que acontece quando não tem vidinana, quando é só alaya, mas isso eu vou falar mais para frente. Então, alaya vidinana, a palavra alaya em sânscrito, ela pode ser traduzida como base, ela pode ser traduzida como morada. E vidinana, como eu tinha falado, é a consciência de, ou consciência dual, que também tem uma dimensão inconsciente. Então, ela opera tanto no nível dessa nossa mente consciente, mas também de uma mente inconsciente, no sentido de que a psicanálise começa a tratar do inconsciente no século 19, 20, por aí. A gente tem os estudos da psicanálise, o Jung vai tratar bastante disso, mas o budismo já falava dessa ideia de que nós temos uma dimensão inconsciente, de que há algo ali que são essas sementes latentes, que são transportadas vida após vida, e a gente nem sempre tem consciência quando, de repente, algo emerge em nós e, peraí, de onde que isso veio? De onde que veio esse desejo? Eu não gosto disso. Por que que eu desejo essas coisas? Por que que eu quero essas coisas? Por que que tal pessoa me irrita? Por que que tal situação me irrita? Por que que tal coisa me alegra? Se, conscientemente, eu nem sempre consigo ter uma explicação. Por que que eu sinto tal cheiro e, de repente, vem uma sensação boa, mas eu não sei exatamente o porquê? Então, tudo isso tem a ver com essa ideia dessas sementes que estão latentes em nós, mas até a própria avídia ela é uma dimensão inconsciente, por isso que o budismo enfatiza tanto a meditação, que não é só acalmar a mente, mas é cultivar a sabedoria para chegar a transformar até essas camadas mais profundas da mente, que é um trabalho realmente gradual, graduado, que leva muitas vidas. mas, então, nós temos alaya vidinana e os textos da escola e o gachara vão dizer que é isso que renasce, essa é a mente que renasce. Alaya vidinana é um fluxo, é um contínuo. Quando a gente usa essa palavra contínuo, quer dizer que é algo que tem continuidade. Ah, quer dizer que é algo que é permanente, mas você não falou que no samsara tudo é impermanente? Seu hipócrita, não. Continuidade não significa permanência do budismo, porque a continuidade quer dizer que há algo ali que continua, mas que ele não é exatamente o mesmo. Ele vai passando por transformações, como esse rio que ele vai sendo transportado, há algo ali que é o mesmo e há algo ali que vai se transformando a todo momento, porque o rio vai mudando de vegetação e aí vai ter outras coisas, vai ter outros peixes nadando naquele rio, dependendo de por onde ele passa, etc. Vai estar em uma outra geografia. E também, como foi comentado aqui, a Jane comentou, é algo que pode ter um fim, que tem um começo, mas não dá para delimitar esse começo, porque é um começo desde tempo sem início, não dá para dizer quando foi que o samsara começou, porque o samsara não começou com o nosso sistema de mundo, ele começou com sistemas muito anteriores. Não dá nem para dizer quando foi que tudo começou, porque é um processo cíclico, como você vai delimitar o início de tudo. É sem início, desde tempos sem início. A palavra sânscrita para isso é anadi, mas desde que há uma manifestação desses processos de manifestação cósmica, todo esse processo ele se dá. E a laia vidinana, então, é um fluxo, é esse contínuo, é essa continuidade e é um fluxo mental, tita, mente, santana, fluxo, movimento, continuidade que vai se transformando, mas que pode, em algum momento, botar, chegar a um outro patamar, se libertar, percebendo que ele não é isso que ele acha que ele é, percebendo que ele não é esse eu com o qual ele se identifica, indo além dessa dualidade, indo além dessa consciência dual, dessa consciência de. A laia vidinana é a base da consciência sujeito-objeto, que persiste continuamente, se transformando, sofrendo os efeitos kármicos, a cada vida a personalidade muda, vai ser um novo mapa astral, como eu falei, novas circunstâncias, tudo de acordo com o nosso karma, com as nossas ações pregressas. Lembrando que karma do budismo é isso, é ação ligada também à intenção, à intencionalidade. Mas ela é a continuidade desse senso de eu, vida após vida. Por mais que esse eu vá mudando, ela dá esse senso de continuidade que nós, ignorantemente, ignorantemente, vemos como se fosse esse mesmo eu sempre, uma coisa muito fixa, muito perene. Mas é um fluxo e opera, como eu falei, tanto no nível consciente, quanto inconsciente. A laia vidinana percebe, se apropria e se torna um repositório de sementes ou tendências, de samskaras. Ela é um reservatório, é uma consciência receptáculo. Então, isso que renasce é essa consciência receptáculo que vai carregar essas sementes kármicas, que vai carregar essas tendências, esse samskara karma. E a palavra vidinana que muitas vezes é traduzida como consciência, ela tem esse sentido de consciência D ou consciência dual, que é uma coisa aprendendo outra. Ela apreende, ela experiencia, ela está em relação sujeito-objeto, a apreensão. Portanto, ela se relaciona com a dualidade, com o mundo convencional. Não dá para experimentar a tal não-dualidade enquanto ainda estivermos com essa mente dual, com essa consciência dual. Por isso que muitas vezes quando pessoas vão falar do papo de não-dualidade, etc., muitas vezes eles começam a propor uma não-dualidade que é totalmente distorcida, que se joga nesse mundão e experimenta todas as coisas que dá para experimentar nesse mundão de sensações, porque vidinana não consegue escapar desse mundão de sensações. isso não é a verdadeira não-dualidade, isso é só realmente você continuar experimentando as coisas da multiplicidade e continuar gerando karma, e karma negativo, principalmente, se tornando cada vez mais escravo dos sentidos e dessa percepção de dualidade achando que é uma não-dualidade. Então, vidinana se relaciona com a dualidade, com esse mundo convencional, esse mundo relacional. vidinana é o oposto de didinana, que já é a cognição non-dual, é a sabedoria primordial, é gnosis. As duas palavras são cognatas. No sânscrito e grego são línguas aparentadas, são primos. Lá no esquema das línguas, das línguas indo-europeias, eles são primos e muitas palavras são parecidas. Muitas palavras realmente carregam significados muito próximos. Então, dinana e gnosis. Vidinana, esse vi aqui, ele representa uma cisão, ele representa uma dualidade. Então, vidinana é uma não-gnosis. Então, a gente está nesse estado de uma falta de gnosis, uma agnosis, de certa forma, a gente pode dizer, que é um estado agnóstico, talvez, de fato, porque não há uma convicção profunda aqui ainda. mas o fato, então, é esse oposto de dinana, essa que seria a cognição non-dual, a sabedoria primordial e que está além do senso de eu, vou falar mais um pouco sobre isso quando chegar mais adiante aqui. Mas voltando aqui para Alaya Vidinana, para essa mente que está afligida por Avidia, essa mente afligida pela ignorância, ela se relaciona com o mundo por meio de seis vidinanas, porque essa vidinana aqui, essa consciência dual, eu estou falando aqui dos números porque eu vejo as reuniões da Alaya, ela fala das cinco luzes, ela dá aqueles esquemas complexos e vocês entendem muito bem, então, eu não vou ter dó aqui. E a mente afligida pela ignorância, ela se relaciona com o mundo por meio de seis vidinanas, por meio de seis consciências, então, essa vidinana é como se, na verdade, ela operasse de maneira sextupla, que são esses cinco sentidos, os cinco sentidos usuais que nós temos, mais o órgão mental ou a mente pensante, aí vem uma outra palavra sânscrita que muitas vezes é traduzida como mente, mas que aqui no contexto da filosofia budista, ela é esse órgão ou mente pensante, ou a faculdade do pensamento, do pensar, e esse órgão que vai traduzir e organizar a experiência dos outros cinco sentidos e que vai fazer, então, com que a gente identifique, discrimine, aí pode discriminar com discernimento, com viveca ou sem viveca, e aí quanto menos viveca houver, a gente vai apenas reforçar a ignorância, porque quanto menos viveca, quanto menos discernimento, como a Jane falou aqui no chat, dá ruim, vai dar ruim, porque eu vou só olhar sempre pelo prisma do eu, pelo prisma de avídia, da não visão, da visão não reta, e aí em função de Alaya Vidinana que surgem essas seis Vidinanas, essa experiência, esse modo ignorante de experienciar o mundo derivado desses seis sentidos, ou seis consciências, o tato, o paladar, a audição, o olfato, a visão e o pensamento, esse sexto sentido aqui, e aqui quando a gente fala nesse pensamento, a emoção está ligada aqui também, Manas está ligada a tudo isso, tanto que até na astrologia indiana, Manas é representado, a lua é ligada a Manas, que representa as emoções e o pensamento, a partir dessa junção, Manas mais os cinco sentidos, o mundo então é interpretado sob a ótica da ignorância e a noção de um eu separado. É claro que em Manas também tem o potencial de você tentar usar bem essa discriminação, porque se a gente, aqui eu não estou nem demonizando esse mecanismo mental, porque ao mesmo tempo que esse mecanismo mental nos aprisiona, é ele também que nos permite refletir, que nos permite analisar, que nos permite cair na meditação, cair não, que nos permite nos erguer para a meditação analítica e peraí, tem alguma coisa estranha nesse mundo, peraí, tem alguma coisa estranha nesse modo de vida. Dar um passo para trás e refletir e intuir que talvez exista um outro modo de vida, talvez eu não esteja vivendo do modo mais harmônico possível. Então, esse mecanismo nos aprisiona, mas ele também possibilita a libertação. Estamos aqui tratando de um mundo dual. e então ele trata-se de, isso aqui é o que é chamado de manuvidinano, só a palavra sânscrito aqui, que é essa junção humanas mais essas seis consciências, pensamento mais sentidos. Então, há uma consciência, há um pensamento de captação de objetos por meio dos sentidos. Eu capto, eu penso e a partir daí eu vou identificando esse mundo e vou projetar uma realidade a partir daí. Eu vou projetar, eu vou imputar coisas, eu vou imputar características em relação a esses objetos do mundo com os quais eu entro em contato. E é sempre importante ressaltar que o mundo existe. O mundo não é uma criação da mente, o mundo nessa filosofia não é mental. E a ideia não é eu ficar vibrando para querer manifestar coisas. Até porque tem até um sutra que o Buda fala, tipo, para com essa história de achar que só porque você pensa algo que isso vai cair na sua mão. você tem que agir. Você tem que agir também com o corpo, você tem que se dedicar no mundo e tem que se transformar. E não adianta ficar buscando experiências boas no Samsara, achar que você está cocriando o mundo, sendo que na verdade você é só um prisioneiro e os carcereiros estão rindo da sua cara. Diga, Laia. Você está decorando a sua prisão, botando uma cortina, umas flores. não é essa passagem do meio que você está explicando, que eu sei que são muitas palavras em sânscrito, mas como você disse, o pessoal se acostuma com os termos gnósticos, vamos aprender o sânscrito também. Mas parece complicado, mas com a explicação a gente vai entendendo que, olha, é os mecanismos dos sentidos e do pensamento que vão se apegando ao mundo e lendo o mundo, formando opiniões e sensações. Essa passagem me lembrou muito o trecho do Apócrifo de João, só para fazer um paralelo aqui com a turma, porque os arcontes são os responsáveis pela criação dos sentidos. Eles reúnem água, ar, fogo e terra junto com os daimones, os poderes psíquicos e dão o corpo físico às sensações. Então, os arcontes vão ser, na tradição gnóstica, o que talvez aqui a gente possa fazer um paralelo com essas virginanas que o Bruno está falando, o tato, o paladar, a audição, o olfato, a visão e o pensamento. E aí lembram que lá no mito gnóstico os arcontes colocam o Jardim do Éden numa visão de prisão. Então, eles oferecem o Jardim do Éden para Adão e dizem, coma, o fruto é gostoso, mas na verdade o seu suco é veneno. Aproveite, o seu sabor é doce, mas na verdade te leva ao esquecimento e à morte. Então, essa condição do pensamento e dos sentidos interagir com o mundo e reforçar a prisão é o que o budismo talvez esteja chamando, se eu entendo bem, de como essas virginanas, essa junção do pensamento com essas sensações faz a gente ficar mais amarrado no samsara. Então, talvez seja um paralelo possível, me lembrou aquela parte do Apócrifo de João sobre isso. Bem interessante. Ah, pessoal, lembrando também que o livro Agnose de João, da editora Garbalux, de autoria da Alaya Dullius e do professor Alberto Brum, também está agora sendo estudado nas quintas-feiras com a professora Jane Dullius e até tem gravação também lá no canal da editora Garbalux. Então, também para quem quiser, tem estudo todos os dias, quem quiser, quase todos os dias, de materiais muito legais. Mas, então, é bem nesse sentido que a Alaya falou. E até a gente pode relacionar também porque, uma vez que eu vivo nesse mundo, esse mundo de Manu Vidinana, eu tenho essa perspectiva em que os meus pensamentos atrelados aos sentidos captam os objetos por meio do contato, que é mediado por esses sentidos, e aí a partir daí ou eu vou viver como um ilíaco e vou me jogar nesses sentidos, vou gostar desse fruto da maçã, nossa, como ela é doce, eu vou buscar me jogar nessas experiências. E tem muitos caminhos supostamente espirituais aí que são puro caminho de ilíaco, né? Puro, realmente se joga nas sensações e afunda. E afunda nas trevas da ignorância e do esquecimento do torpor. Ou então eu posso ficar mais psíquico, naquele nível meio que já não é mais tão apegado a essas sensações da matéria, mas que ainda estão muito instável. A minha mente ainda está muito, como diríamos em diálogos, rajásica. Ela está muito enérgica ainda, as emoções ainda estão fora de controle. Ou então também eu posso ir por uma via mais pneumática, que no budismo é muito essa via de, não, realmente eu vou buscar a libertação. Eu vou buscar entender que talvez seja melhor buscar a renúncia dessas experiências dentro da medida do possível, como eu falei, a senda é gradual, graduada, e buscar um caminho de virtude que vai ser um antídoto para muitos desses vícios que estão sendo cultivados no meu fluxo mental devido ao poder da ignorância, das visões errôneas, mas aí então eu posso mudar, porque também é importante a gente pensar que os arcontes, eles também estão lá para serem purificados. Se eu entendo bem o gnosticismo, a Láia me corrige aí, porque é aquilo que eu falei antes, que a gente comentou, eles não são inimigos externos, eles estão dentro de nós, são esses vícios dentro de nós. então também é uma questão de a gente conseguir purificar, para que isso deixem de ser arcontes e virem, sei lá, anjos puros, ou no budismo deixem de ser clechas, perturbações, e virem fatores mentais virtuosos, virem virtudes, virem perfeição, até chegar no estado realmente de perfeição, que é o estado de libertação desse ciclo aqui, compulsivo e compulsório. Então, a Láia vidinana, ela funciona simultaneamente em termos de percepção de apropriação interior, quanto em termos de percepção de contato. Então, tanto em termos do contato com as coisas, mas também dessa percepção interior subjetiva que se dá a partir de como eu vou interpretar esse contato com as coisas. E a partir também de como as sementes que já estão lá, guardadas, latentes, inconscientes, também vão aflorar nesse meu contato com as coisas, porque é como se o mundo fosse um grande gatilho dessas tendências. E aí, até que ponto eu cedo a elas ou não? E lembrando que a palavra tendência, estamos caras, ela é uma palavra neutra. E essa palavra neutra significa que pode haver tendências positivas e negativas. Quais sementes a gente cultiva aqui? Sementes de vícios ou de virtudes? Então, aqui, eu estava usando muito esse livro, que é o Ocean of Eloquência, o Oceano da Eloquência, que é de Djeto Sonkapá, da Escola Gilukpa, o fundador da Escola Gilukpa, que comentou um pouco do que a Escola Yogacara ou Yogacara fala acerca da mente. Mas também o Abdara Massamuchaya é um outro texto. Então, reforçando, a própria Alaya Vidinana, ela também é neutra. Como eu falei, ela não é exatamente má. O fluxo mental não é uma coisa má, não é uma coisa ruim. Ele é neutro, porque ele contém sementes kármicas positivas e negativas. Então, é neutro nesse sentido. É uma consciência receptáculo. E está associado aos cinco fatores mentais sempre presentes na mente. Quais são esses cinco fatores mentais sempre presentes na mente? Esparxa, contato. porque muito aquela ideia. Aqui é uma percepção de forma, uma percepção de eu, de separatividade. Então, haverá um contato com as outras coisas que são vistas como separadas. E a partir daí tem Vedana, a sensação. Tem Samgina. A partir dessa sensação vem uma percepção. Eu interpreto essa sensação. Eu percebo essa sensação como algo que pode ser prazeroso, que me causa atração, como algo que me causa repulsa, ou como algo que é neutro. E tem Tietana, que é essa volição ou vontade ou direcionalidade, que é pra onde, então, essa mente vai se voltar mediante esse processo de contato, sensação, percepção, pra onde a gente direciona a nossa atenção, que é Manasikara, que é esse cinco fatores sempre presentes. A partir dessa direcionalidade, eu vou direcionar a minha atenção para um canto ou para outro. Todos os seres que renascem, porque lembrando que isso não é exclusividade do ser humano, os animais também têm um fluxo mental, outros seres também, devas, na linguagem budista, devas, assuras, fantasmas famintos, seres que vivem em reinos infernais, todos eles também têm um fluxo mental, inclusive que pode transmigrar de um reino para o outro, etc. Mas esses cinco fatores, eles estão sempre presentes em todos esses seres que têm um fluxo mental. E que todos estão afligidos por essa ignorância. E a diferença do ser humano é que o ser humano, por ele ter Manas mais desenvolvido, por ele ter o órgão do pensamento mais desenvolvido, ele tem uma capacidade de discernir maior. E ele tem, então, uma possibilidade, ele tem a constituição psicofísica de se libertar desse processo, algo que outras classes de seres não têm. Por isso que só o ser humano renasce como um Buda, e aí, se vocês lerem textos budistas, tibetanos principalmente, eles falam muito dessa importância de buscar valorizar o nascimento humano, a preciosa vida humana, porque é nessa preciosa vida humana que há a possibilidade de libertação do samsara. E a laya vidinana, então, é esse elemento que constitui e possibilita os samskaras, essa consciência receptáculo que carrega essas tendências, essas sementes. Pois esses samskaras, eles são essas sementes escolhidas pela mente mais os cinco sentidos, por essa experiência humano vidinana, e como que a pessoa age no mundo a partir dessa forma de entender, perceber, traduzir o mundo por essa junção de pensamento mais cinco sentidos. É o fluxo inconsciente das sementes e impressões kármicas, que aí vai passar de uma vida para outra e vai carregar essas sementes. E, é claro, uma das formas de entender bem o fato de ser inconsciente é o fato óbvio de que a gente não lembra das nossas vidas anteriores, em geral. As pessoas podem ter às vezes alguma intuição, mas, em geral, as pessoas não lembram. Algumas pessoas podem até lembrar de uma ou outra, mas não vão lembrar de todas. É dito que só seres muito elevados, bodhisattvas muito elevados, budas, podem ter essa lembrança. Então, a laia vidinana é um fluxo de contínuos momentos e que muda a todo instante. Por isso que não é uma partícula eterna, porque esse movimento tem uma continuidade, mas essa continuidade pode cessar, ela pode ser interrompida por meio da libertação do samsara. Então, por isso, ela não é uma partícula eterna, ela não é a realidade última. Pelo contrário, ela é um véu dessa própria realidade, pois há em si uma noção de individualidade ou separatividade. Ela é essa própria percepção ignorante, essa percepção ignorante que, então, impulsiona para esse processo de renascimento. talvez, a laia fazendo uma ligação com a linguagem gnóstica é o engano, aquele engano que vem da queda de Sofia, de certa forma. Esse equívoco que vem é que faz com que a pessoa fique presa, a pessoa, com que a alma, na linguagem gnóstica, fique presa na matéria, fique presa nesse processo de reencarnação compulsória. O fluxo mental, então, ele é condicionado, ele é condicionado pelo karma e é um produto da manifestação e da multiplicidade. Logo, ele não pode ser a realidade última, porque quando a gente fala em realidade última do budismo, tem que ser algo que é incondicionado, tem que ser algo que é sempre puro, do nosso ponto de vista, que nunca é afligido, nunca é poluído, tem que ser algo que está além da multiplicidade, que está além de diferenciação, que é indiferenciado, que não nasce e não morre, que é não nascido, que é incriado. Segundo Dharma Kirti, num texto em que ele fala sobre o fluxo mental, que tem esse título em sânscrito aqui meio grande, que é um personagem que atua no século VII, muito ligado a essa linhagem de Yogakara, que tem uma imagem dele, o fluxo mental, então, ele consiste numa sequência ou continuidade desde tempo sem início, porque a gente não consegue localizar o início dele. Mas esse movimento, ele pode ser transformado, ele pode cessar, como se fala em muitos textos budistas, o samsara, ele existe desde tempo sem início, mas ele pode ter um fim. É possível cessar o samsara, é possível se libertar desse estado mental que se chama samsara, que não é o mundo. O samsara é um estado mental, mental, existencial, cognitivo, e que não aflige só o ser humano. Como eu falei, aflige toda uma classe de seres. E a Laia de Dinan... A Jane lembrou, desculpa, a Jane lembrou aqui nos comentários, eu acho que encaixa bem no que você está dizendo, que é aquela ideia do Patanjali, do Yoga Chita Vriti Niroda, a sensação dos movimentos perturbados da mente e leva ao samadhi. Ao samadhi. Então, que é justamente essa remoção dos clechas, e o Patanjali usa uma linguagem muito parecida com a do budismo. Então, de remover esses clechas para que a mente alcance um estado de harmonia, de pureza, em que ela não passa mais por essas modificações, por essas perturbações. Tem que vencer os arcontes. Tem que vencer os arcontes. E aí, chama a atenção que o problema não é o pensamento ou ter os sentidos e as sensações. Você está condicionado a isso. Sem visão de sabedoria. Exato. Exatamente. Então, a própria criação, desculpa eu trazer a linguagem gnóstica aqui, mas eu sei que a gente dialoga bem, a própria criação arcontica, ela é uma ferramenta para a expressão da nossa alma na existência. Ela precisa dessas ferramentas dos sentidos, do pensamento, da apreensão do mundo. O problema é que a gente se confunde nesse momento. Exato. Exatamente. A gente se confunde e a gente não percebe que existe algo que está além disso. Então, aí entra na questão da diferença de alaya vidinana e somente alaya, puramente alaya. Alaya vidinana é diferente é diferente de alaya. E tampouco alaya vidinana corresponde ao atma, ao que é chamado de atma na literatura mais da Vedanta, mas que no budismo a gente vê aqui e ali sendo usado não só no sentido de negação, mas também no sentido de realmente haver um atma de fato, mas que não é individual, que não é fenomênico, não é algo que reencarna, nem nada disso. Mas é a realidade última, de fato, que está além de ignorância, está além de separatividade e está além até mesmo de conceituação. Então, alaya vidinana não é isso. E alaya vidinana não é a natureza Buda indestrutível, que, numa linguagem gnóstica, é o Cristus em nós, a esperança da glória que o Paulo fala, ou o logos em nosso coração, aquilo que possibilita a libertação. Porque alaya vidinana é justamente a obstrução de alaya vidinana. alaya vidinana é essa consciência dual, essa consciência D. É como alaya está ali e, de repente, vem uma nuvem negra, vem uma névoa, uma névoa cinzenta que cobre alaya. E aí a gente não consegue perceber que, na verdade, a base de toda essa vida é alaya. Mas ela não é perceptível e a pessoa só consegue ver aquela névoa, aquela confusão. Ela está no modo de confusão. os textos budistas falam que esse estado de samsara ele é um modo de confusão e não um modo de clareza, não um modo de sabedoria, de luz radiante. Mas os seres sencientes, todos os seres sencientes que são seres que têm mente, que têm fluxo mental, humanos, animais, etc., eles têm alaya vidinana e eles estão nesse processo de renascimento. Vocês verem um nome complicado que eu ganhei dos meus pais. Sim. Mas alaya livre de dinana, alaya sem dinana, é pura, é prístina, é universal, é não individual. É o que no budismo a gente chama de dharmata, a natureza última, a realidade última. É a nossa morada verdadeira, é a base última, mas que a gente não consegue ver porque está encoberta por essa névoa. Então a gente confunde, a gente acha que a nossa casa é essa nuvem que se apossou de nós. Ah, eu moro nessa nuvem aqui, tá legal, não é a melhor das vistas, mas enfim, é o que tem para hoje. Não, a nossa casa não é isso. A nossa verdadeira morada é alaya. A nossa verdadeira morada é a natureza absoluta. parinispana, que não é o eu, que não é algo individual, que é pura sabedoria. E é essa alaya que é a natureza buda presente em todos os seres. Não haveria renascimento se não fosse alaya, embora não é exatamente alaya que renasça. O que renasce é uma nuvidinana, é a mente perturbada. É a pobre da tita que está perturbada e aí ela vai renascendo. Essa vidinana que é o renascimento, mas alaya está lá, alaya está pura. A gente só não consegue percebê-la. Talvez alaya, fazendo aqui uma comparação em termos gnósticos, é pensar que Cristo está em nós, latente, no nosso coração. mas não é Cristo que renasce. O que renasce é a psique, coitada, que está aí perturbadinha, até que se percebe que há uma luz dentro dessa psique, que na verdade é a base dessa vida. Não sei se eu estou forçando a barra aqui na comparação, tentando fazer aqui uma comparação com a linguagem ocidental. Assim como também na linguagem, muitos aqui estudam teosofia, na linguagem teosófica, tem aquela ideia do eu reencarnante, como eles chamam, que é Budi Manas. Tem Budi que não é exatamente o que renasce. Budi é justamente essa percepção do Atma, Atma Budi. Mas o que renasce de fato é Manas, mas que não percebe que a sua base, o que lhe permite existir, é o Atma. E aí ela vai renascendo nessa ignorância, achando que é ela que é a grande causadora de tudo, a grande criadora de tudo, que existe por si própria, enfim, é a vidya, é a ignorância, esse erro que se acha e que acha que ele é fixo, que ele é independente, que ele é uma partícula essencial, e não percebe que, na verdade, que, na verdade, ele não é o criador de tudo. Assim como Yaldabao, nessa ignorância, ele acha que ele criou tudo e Sofia tem que ir lá lembrar. Então, não é bem assim. A sabedoria tem que lembrar. Então, numa linguagem ocidental, a laia, sem vidinana, somente a laia, é a alma universal, a Angma Mundi, mas não as almas individuais que renascem, porque essas almas individuais que renascem, pelo que eu entendo, e agora tentando entender aqui o uso desse termo em termos budistas, é esse fluxo, é esse fluxo que está perturbado, é esse fluxo que sofre, que está preso nesse ciclo. a laia é a pura jinana, é a pura gnosis, é a laia jinana, é a veste da gnosis inata, em termos budistas, é o que é chamado de jinanakaya, ou o dharmakaya, é o manto dessa sabedoria inata que já está lá, mas que está obstruída. é o atma presente em tudo, é o que possibilita a iluminação, porque é a base, é a semente e é o fruto do dharma, é o início do caminho, é o alfa, é o meio e é o fim, é o ômega, digamos assim, é a concretização desse caminho, porque sem ele a gente não conseguiria se iluminar, porque se iluminar é justamente despertar para essa realidade última, perceber diretamente, conhecer, cognocer, alcançar a gnosis ou a jinana desta realidade última. Sem a laia não haveria a laia vidinana, sem a laia não haveria nada, não haveria vida, porque a laia é essa própria vida, com V maiúsculo. O nirvana última de um Buda, ele implica na superação dessa consciência dual e no atingimento de jinana, da gnosis. O budismo vai falar em diferentes níveis de jinana, assim como eu acredito que no gnosticismo também tem diferentes níveis de gnosis. Então, a jinana última de um Buda realmente é a superação total, já não há mais nenhum tipo de identificação de rastro de identificação com essa consciência dual, com a multiplicidade, com a dualidade. E a sabedoria, aqui é uma imagem que representa a perfeição da sabedoria, a chamada mãe dos Budas, a sabedoria pradna, a sabedoria acerca do vazio de eu e do vazio de separatividade, é o que leva para essa gnose de um Buda. Então, primeiro, é necessário se esvaziar desse senso de eu, desse apego tão arraigado ao senso de um eu separado, de somente perceber os fenômenos, o mundo fenomênico como existindo dessa forma aparentemente tão concreta e separada, mas é tentar perceber de uma forma intuitiva, perceber, essa sabedoria é intuitiva, perceber a interdependência de todas as coisas. Sofia é representada por uma figura feminina no gnosticismo, e é essa sabedoria que resgata a alma. Ela cai, mas ela cai também para resgatar e para levar então a alma de volta para a Uggdoda, para ascender novamente a Uggdoda. E Prajna, representada aqui também por uma figura feminina, é também essa sabedoria que em termos budistas ela precisa ser cultivada, desenvolvida, para que então seja possível se esvaziar desse senso de separatividade, então se libertar o samsara, e depois de liberto ainda continuar o caminho até alcançar o estado de Buda, porque mesmo se esvaziando ainda haverá um rastro de dualidade que precisa ser vencido até alcançar a djinnana última. Vejam que é um processo, realmente é uma senda iniciática que tem níveis, que tem gradações, até levar realmente para o ápice de tudo que é o pleno despertar de um Buda, o nirvana último de um Buda. Então, a sabedoria pradna é o que liberta do ciclo compulsório de renascimentos, aliada ao método, as virtudes, as demais virtudes que precisam ser desenvolvidas, como a generosidade, a harmonia, a paciência, uma reta energia virtuosa, um ímpeto, uma coragem virtuosa, uma plena atenção, uma mente que é direcionada, que volta ao seu foco, que reflete, que medita, que contempla aquilo que é elevado e virtuoso. E essas virtudes junto à sabedoria. E desse casamento indissolúvel surge um ser liberto, desse casamento indissolúvel de pradna com as demais virtudes que no Budismo são chamadas de método, e aí o método é masculino porque representam as ações mais ativas no mundo, enquanto a sabedoria é mais reflexiva, ela seria mais passiva nesse ponto, desse casamento indissolúvel é que nasce o ser liberto, da câmara nupcial, quando Cristo e Sofia se unem, então a pessoa vence a sétima esfera e chega a Urdoda. e então desse casamento surge um ser liberto que renasce no mundo e que depois renasce no mundo voluntariamente, porque aqui estamos numa Rayana, aqui o caminho não para nessa libertação, que nem é a libertação última ainda, porque quando a mente é iluminada pela luz de Alaya, pela luz Bodhi ou a luz da natureza Buda, que está além da mente individual, quando ela é iluminada pela luz de Alaya, isto é, quando essa mente ela percebe a sua verdadeira natureza, ela se torna Bodhichitta, a Bodhichitta real, ela se torna uma mente de despertar, uma mente desperta, uma mente guiada pela luz e é uma mente altruísta, o eu saiu de cena, então ela não vai ter o medo do samsara, ela vai renascer e ela vai renascer para auxiliar os outros seres, porque já não há mais esse foco no eu, já há uma plena consciência da interdência e já há plena consciência de que não basta só libertar a si próprio, é necessário auxiliar todos os seres a se libertarem do samsara. E é isso que surge um salvador do mundo. É, e assim surge um salvador do mundo. Exatamente, né, e como a Jane até comentou, não há atma pessoal, né, assim como não há uma alaia individual. A alaia vidinana é essa ilusão de individualidade, esse equívoco devido ao poder de vidinana, dessa consciência dual, né, que é o poder de manas, do pensamento, mais os sentidos, etc., né, que vão operando em cada vida após vida, e a alaia vidinana é esse repositório que vai guardando essas sementes dessas experiências. Mas a alaia mesmo, ela não é individual, e a alaia é o átomo, a alaia é a natureza Buda, e é essa luz da natureza Buda que ilumina a mente. É dessa luz, então, o Bodhi de Bodhichitta, ele vem daí, e ela é pura compaixão porque um ser que ele alcança esse estado, ele vê luz em todos os cantos, ele vê, ele reconhece alaia em todos os seres. Então, ele simplesmente está agindo naturalmente em harmonia com essa luz, né, para ele não é mais nenhuma questão de ter que se esforçar para agir de forma virtuosa, se torna o agir natural. Diga, alaia. Não, você está falando e está me vindo algumas questões assim só para comentar. Primeira, óbvia, o Bruno não está falando de mim, alaia a gente pode se relacionar ao átomo, ao Cristo, tá, gente? E aí você fala do casamento, do método e sabedoria, isso é o ensinamento do Budismo mesmo, gente, que a gente encontra lá no verdadeiro tantra budista, né, aquelas imagens de união sexual, né, representando amor e sabedoria, as paramitas, as virtudes e a sabedoria, o aspecto masculino e o aspecto feminino, não dual, torna-se um, né, porque como a gente estuda tanto gnosticismo aqui e aí você falou de casamento, né, o Bruno não está forçando a barra, gente, isso é um ensinamento do Budismo também, tá, existe esse ensinamento sobre a consciência que desperta sabedoria e com as virtudes se torna, né, totalmente liberta do samsara. E aí me lembra, né, a Sofia, que na sua jornada, ela precisa se desprender das suas vestes do mundo, ela precisa se desprender das correntes dos arcontes e nesse processo de desprendimento ela tem duas coisas, ela se arrepende dos seus erros para redirecionar a sua mente em direção ao pleroma e ela se apaixona pelo Cristo e ela busca o Cristo e no momento que ela encontra o Cristo ela se torna um Cristo, né, então o que o Bruno descreveu em termos budistas é muito fácil a gente fazer esse paralelo sem forçar a barra porque são ensinamentos das duas tradições. É, até porque essa união mística, né, que a gente vê também na linguagem do Sufi, também, né, da Gnose Islâmica, essa união mística, ela está presente no budismo por meio da imagética, da linguagem, da estética tântrica, né, do tantra budista, que até eu sei que a Laia fez algumas reuniões sobre essa questão do tantra quando ela também abordou a câmara nupcial, então, para quem não viu, tem uns vídeos aqui no canal dela falando sobre isso, né, e o tantra, coitado, que é justamente essa parte mais profunda e esotérica do budismo, que vai lidar com toda essa imagética, essa senda mais iniciática, mas que também hoje em dia está bem distorcido, né, porque aqueles que escolheram o caminho dos arcontes distorceram o tantra e aí transformam numa prática literalista, né, de união carnal e tal, mas... Para variar. Para variar, né, como sempre, enfim, Kali Yuga, mas sempre lembrando que não se trata de uma união carnal, até porque é uma união que se dá dentro de nós mesmos, né, uma união que se dá do método com a sabedoria dentro de nós mesmos. Então, sem Alaya não haveria Alaya Vijnana e o Bodhisattva, né, esse Bodhisattva, então, que se liberta do samsara, que alcançou essa sabedoria, que se esvaziou de eu, mas que tem o voto de continuar a renascer no mundo ou a reencarnar como vocês preferirem, né, no budismo tibetano, se fala muito na ideia dos tukus e muitos desses tukus que são reconhecidos como reencarnação de algum personagem, do personagem anterior. Bruno, você pode repetir a última frase? Assim, muitos desses tukus que são... É que travou. Ah, tá. Muitos desses tukus que são esses lamas que são reconhecidos como reencarnações de um lama na vida anterior, muitos deles nem são bodhisattvas mega avançados, nem nada, mas são pessoas que já têm uma prática razoavelmente avançada, meditativa, e conseguem, digamos assim, direcionar o seu renascimento para um determinado ponto. É claro que haverá algumas limitações kármicas em relação a isso, em relação aos vínculos kármicos que ele tem e tudo mais, mas que é possível fazer isso. Então, no budismo tibetano não há nenhum mistério em relação a essa questão. Mas o caso dos bodhisattvas avançados que realmente se libertaram do samsara, eles continuam a assumir uma consciência dual temporária para poder atuar no mundo, porque não dá para atuar no mundo sem vidinana, sem essa consciência de. Então, eles não vão ficar só lá em samadhi, no estado de absorção meditativa. Eles têm que usar essa consciência dual no mundo para auxiliar os seres, para guiar os seres, para ensinar aqueles discípulos que vão ter acesso a eles e tudo mais. Então, eles estão livres das amarras de avídia, da ignorância, mas há um rastro de dualidade que permanece em seu fluxo mental e que permite que eles continuem assumindo essa consciência dual e atuando no mundo, porque, digamos assim, ainda há algum rastro ali de identificação com a dualidade, embora não seja mais aquela identificação perturbada de antes, do eu sou mais eu. Já um Buda, que é o estado último dessa senda, ele supera toda e qualquer dualidade no nirvana último. E o renascimento numa constituição psicofísica que dependa de vidinã é impossível. Por isso que o budismo nunca vai falar que o Buda renasceu. Não tem como ter uma vida. Esse renascimento, ele não só vive, mas ele também é um processo que ele leva para um estado de consciência, um estado de ser que a gente não consegue nem conceber, é inconcebível, porque não há mais rastro de dualidade. A absorção samadhi total em alaya, total em djinana, ou no dharmakai, está completamente livre de nulo. Mas claro que num nível mais profundo de realidade, essa iluminação reverbera, e ela é reverberando como uma cascata por aqueles bodhisattvas mais avançados, até os que não estão tão avançados, até os buscadores comuns e tal, essa luz de alguma forma vai reverberando ainda assim no mundo. E os bodhisattvas vão se tornando os continuadores dessa linhagem e os futuros budas que virão, como eu tinha mencionado aqui o caso de Maitreya, por exemplo. Então, concluindo aqui, estourei um pouquinho o tempo, concluindo, Alayavidinana, em termos budistas, é o fluxo que renasce, como uma noção de eu que impulsiona a transmigração ou ao renascimento ou a reencarnação, a palavra aí que vocês preferirem. E a chita é essa mente sutil que renasce. E renasce porque ela não está desperta, ela não é bodhichita, ela está, digamos assim, desconectada ou esquecida ou perdeu a atenção, ou perdeu o foco da luz de Alaya. Então, ela está distraída nesse processo de dualidade, nesse processo de apenas ter uma percepção dual, que é o poder de Vidinana. Ela está destituída da luz da Gnosis, porque essa luz está, ela está, digamos assim, obscurecida. já Alaya sem Vidinana, Alaya pura, é a base universal, é o da verdade, a veste da verdade última, a veste da realidade última, o Dharmakaya, e ela é incriada, ela não nasce, ela nem morre, nem renasce, nem é individual. E essa é a verdadeira permanência em termos budistas, porque por mais que eu possa renascer desde tempo sem início, esse senso de eu, ele passa por muitas transformações, e a manifestação ela não dura para sempre, para nós humanos parece uma eternidade, mas o cosmos ele surge, a gente tem uma grande era cósmica, um kalpa, aí depois tem o fim dessa era cósmica, e depois surge um novo cosmos, uma nova manifestação, que é claro que tudo que estava no passado vai ser a tendência para esse novo renascimento, da mesma forma que a gente renasce, os universos também morrem e renascem, mas nunca exatamente da mesma forma. Já a laia, essa base, ela é não nascida, ela é não nascida e não morrida, digamos assim, não nasce, não morre, nem renasce, nem é individual, é o puro ser, o puro atmo, que está presente em tudo. E vidnana, então, é um obscurecimento, ou um véu, sobre a laia. O véu de avídia, o véu da ignorância, o véu da separatividade, que propicia, ou propulsiona, o movimento da identificação com as formas aparentemente individuais. Nesse sentido, propulsiona o renascimento também. Já que você se identificou com isso, você vai agora se envolver com isso, vai criar elo com isso, vai criar laços, os nidanas, vai fazer um baita nó, na verdade, com isso. E aí vai continuar esse processo, ganhando uma consciência de como que tudo isso funciona. A laia é o ser. E vidnana se relaciona com o eu, com a multiplicidade. Vidnana é anatma, referindo a esse senso de eu, as coisas separadas, a separatividade, está se referindo à vidnana. Mas a laia é o atma. E o Mahaparinirvana Sutra fala que a natureza Buda, que também pode ser identificada como a laia, que é esse atma, ela é o atma. E usa essa terminologia, o atma. Assim como a escola Jonã também vai usar essa terminologia. e agora então eu passo a palavra para vocês, para a laia, que vem estudando a questão da alma. E algum desses estudos deu para identificar a laia vidnana com a alma, ou a laia com o espírito, ao longo desses estudos que vocês fizeram pelas tradições ocidentais. Então, muito obrigado. E agora então eu concluo aqui e a gente conversa conforme o tempo permitir. A laia que manda. a laia está no comando. Tanto a laia universal quanto a laia que está no comando da sala. Posso com um amigo desse, gente? Obrigada, Bruno. Foi uma aula para a gente ver e rever. Mas você trouxe muito conteúdo dos conceitos de como a mente funciona no budismo. E eu acho que dá para a gente tirar disso de que o budismo é... A Jane brincou aqui que é muito didático, mas também é muito profundo, não quis dizer que é simples. O budismo, ele me parece assim, um pouco da exatas das tradições espirituais. Ele é bem das exatas. Ele vai discriminando, determinando e explicando. E aí você tem um mapa, vai aprendendo o mapa e seguindo. do jeito que você coloca, para mim, fica assim a ideia de que no budismo a gente tem a nossa mente cerebral, pensamental, tem o receptáculo dos pensamentos, aquilo que comporta os nossos pensamentos que se relacionam ao mundo e que pensam o mundo a partir dos sentidos, porque estão vivendo nesse mundo. Mas também tem as camadas profundas da mente e também tem o repositório daquilo que é do Atman, aquilo que é do espírito. Então, você perguntou agora no final, Alá é a alma ou é o espírito? O que vocês acham também? Eu vou deixar o pessoal falar também, se quiserem. Mas é o que fica para mim. Como o budismo consegue ir colocando todas as camadas em pensamento é uma coisa, experimentar as sensações do mundo é outra, pensamentos concretos é outra, a mente e a consciência é outra. E, no fim, a gente vem com a pergunta e eu vou te passar uma última pergunta. Mas, Bruno, pergunta assim da pessoa que assistiu ler um livrinho do budismo. Bruno, mas no budismo não tem eu ou não tem que matar o eu e o não eu. diz que não tem alma no budismo, então, o que é? Resume em um parágrafo aí para a gente, você consegue? Resumiram em um parágrafo? Vamos lá, então. Bom, de fato, é como eu falei no começo, realmente não há um eu separado, mas há um eu relativo. E essa noção de um eu relativo ela vai passando vida após vida como um fluxo. E é esse fluxo mental, essa mente em fluxo que renasce vida após vida que aqui é chamada de Alaya Vidnana e é ela que vai renascendo vida após vida. E se a pessoa se liberta desse processo, esse fluxo dessa forma ele não é nem que assim, ele vai ser destruído. A questão não é destruir o eu. A questão é purificar e perceber o devido lugar dele. perceber que ele é um instrumento. É se despir do Vidnana e deixar só o puro Alaya, segundo a voz do Silêncio. Se despir o Vidnana e deixar o puro Alaya, mas se despir no sentido de perceber que esse Vidnana é só uma casca, mas que tem uma... Por trás da casca tem uma semente que, para além das nuvens, tem o céu ali. Mas enquanto a gente estiver no mundo da manifestação da multiplicidade, algum veículo que expresse essa manifestação estará lá presente. Mas, uma vez que a pessoa se dispõe a entender esse processo, ela tem que tentar entender, então, que não existe um eu para ser destruído. Não tem como matar um eu, porque ele é vazio, ele é muito mais uma projeção e um produto da ignorância que dá muito poder a ele, e que, na verdade, o que existe é um eu relativo que surge dentro dessa interdependência e que, num mundo ideal, num mundo não-samsara, num estado, digamos assim, de existência não-samsárico, seria como um circuito fechado muito harmônico. se todos os seres, todo o cosmos, vivessem numa interdependência puramente harmônica. Mas a gente sabe que não é assim, nem o budismo propõe que a manifestação seja perfeita, muito pelo contrário, em algum momento houve aqui um problema, desde tempo sem início, que aí, de repente, começou a dar algum problema aqui e as pessoas começaram, os seres começaram a se identificar com esse eu, começaram a sofrer e se apartaram dessa natureza luminosa. Boa, boa. Fica bem claro, assim, para a gente entender que é todo um processo, né? Isso que você me falou me lembrou de Platão um pouco, que ele faz a diferença, porque Platão já falava em gnose, ele usava a palavra grega gnose, e ele faz a diferença entre doxas, opiniões, e gnose, verdadeiro conhecimento. E eu despir-se desses vidinanas me lembro dessas opiniões que a gente tem que aprender a abandonar para buscar a realidade como ela realmente é, né? Bom, obrigada, Bruno. Foi uma super aula para a gente, acho que vai dar um ótimo extra para o nosso curso com pulo aqui no Ocidente no Budismo. Sugiro a todos que revejam, se quiserem se aprofundar no Budismo. O Bruno tem o canal dele também, de Nana, mas é só procurar o nome dele no YouTube que aparece. Eu acho que só para fechar, uma coisa que eu queria falar, Laia, é que, de novo, às vezes as pessoas que estão estudando mais uma tradição ocidental, eu sei que tem muita gente do Jung aqui também, a galera junguiana, que também é muito mais voltada para uma linguagem ocidental, da alquimia, muitas vezes as pessoas podem ter um certo estranhamento com o Budismo, mas o engraçado é que, de todas as tradições, e é claro, pode até ser pela questão dos nossos estudos, da forma como a gente foi aprendendo com a Jane, com o Alberto, com a Marina, com os demais, mas é realmente, realmente eu vejo o gnosticismo e o Budismo como muito próximos. Porque ambos estão falando da necessidade de se libertar de um estado de ignorância. Ambos estão enfatizando essa busca pela sabedoria. É claro que o gnosticismo pode começar com uma ênfase mais cosmogônica no início, até para explicar como surge esse processo e o Budismo começa mais por uma via, digamos assim, existencial, refletindo sobre o sofrimento. Detalhando o sofrimento. Detalhando o sofrimento, aí depois parte para o detalhamento da mente, o que é isso que renasce, etc. Enquanto o gnosticismo também pode ir para uma via mais mitológica, como você falou, o Budismo é mais exatas e o gnosticismo é mais humanas, de certa forma. Mas ainda assim, eu vejo uma proximidade muito forte entre os dois, até nessa postura de, olha, não confia muito nessas coisas atraentes desse mundo, nessas experiências às quais a sua mente se apega. não confia muito nisso. Tente ter um outro olhar. Cuidado, cuidado com o engano, cuidado com o torpor, cuidado com a falta de ignoses, a falta de sabedoria, a falta de djnana. E cuidado também... E a ênfase na compaixão, né? É, e a ênfase na compaixão também, que é uma marca muito distintiva do Budismo nas tradições orientais. Essa ênfase do Budismo Mahayana, essa ênfase em Bodhichita, no altruísmo, logo no início do Mahayana já se fala do voto do Bodhisattva. E ao mesmo tempo também na tradição cristã, como que a compaixão ela também é muito importante. Então eu acho que para quem estuda o Gnosticismo e para quem estuda o Budismo, na verdade, se a gente tirar talvez os... muitos dos mal entendidos que há em relação a essas linguagens, dá para ver que são tradições realmente muito próximas. Eu concordo. Claro. Bom, obrigada, Bruno. Belas palavras para finalizar. Então, boa noite para todos. Bis properz ett par até histo. . . . . Legenda Adriana Zanotto